Beleza pessoal, se você chegou aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino em todas para continuar recebendo nossos vídeos. Bom pessoal, vou fazer um vídeo aqui comparando a qualidade de sinal da antena de chapa de 60 cm com a de 90 cm na banda KU. Vamos usar o Saltelzeo Teosast aqui, que é o 65W para fazer esse teste da qualidade de sinal. Essa anteninha aqui pequena é uma da Bedinsat, anteninha muito boa de sinal, por exemplo, e o LNB também da Bedinsat. E aquela de lá é uma antena dessas de operadoras de 90 cm. Então vamos usar a mesma TP e o mesmo apontamento aqui. Essa daqui eu já apontei para o LNB, que é a posição que está o LNB. Vou mostrar a qualidade de sinal aqui, dando 13.9, 14.1 dB no Euteosast 65W. A TP de apontamento é 11.263, 30.000 horizontal, ok? Para você que faz instalações aí para a Blue, essa é uma TP boa para apontamento. 14.1 dB e isso na antena de 60 cm, ok? Beleza? Olha só. Está vendo aí? 14.1 dB. Qualidade muito boa, ok? Nessa anteninha de chapa de 60 cm. Anteninha da Bedinsat, muito boa a qualidade de sinal dela. Agora vamos lá, para aquela lá, ela já está apontada para o Euteosast, aquela lá, né? Está apontada para o Euteosast. Vamos ver como está a qualidade de sinal daquela lá de 90 cm. Claro que por ser maior, a qualidade vai dar melhor mesmo, ok? Porém, com essa qualidade de sinal aqui, nessa TP aqui, caso o Euteosast seja escolhido para migração das parabólicas, é um sinal muito bom. Pelo menos aqui no Mato Grosso Sul. Coloquem nos comentários como é a qualidade de sinal aí na sua região. Ok? Vamos ver como que dá aquela lá agora. Aqui é a de 90 cm, ó. Dando 15.7 dB, né? 15.6, 15.7. A mesma TP, ok? No Euteosast. Então, a qualidade é um pouco melhor. Claro, por ser uma antena de 90 cm, né? Que é essa daqui, ó. O LNB universal também. Antena um pouquinho maior, né? Com essa qualidade de sinal aqui. Ok? Então, se você vai usar uma antena de chapa aí futuramente para a migração das parabólicas, 60, 90 cm, as duas são boas aí para você fazer aquele apontamento aí e usufruir dos canais abertos futuros aí que vão vir aí nas parabólicas, né? Na banda K1. Aqui, ó, de 90 cm. E aqui, a de 60 cm. Que eu fiz o teste agora aqui. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. É o vídeo de hoje aí. Espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho em todas para continuar recebendo nossos vídeos. Estaremos sempre com novidades aqui, informações para vocês sobre antenas parabólicas aí na migração das parabólicas. Quando vai ser? Qual satélite será escolhido? Ainda não sabemos, ok? Mas sempre estaremos passando informações para vocês aqui no canal. Beleza? E aí está minhas antenas aí, ó. Tudo para fazer testes aí para vocês aqui no canal. Claro que aqui onde eu moro, pouco se usa antena parabólica, né? Mas eu tenho por ser robista e também para ter, para ajudar vocês aqui no canal. Então, por isso que eu tenho minhas antenas aqui. Banda C, banda K1, para sempre estar informando para vocês. Convido a todos a participar do nosso grupo no Facebook, Naldo Lissat Parabólica FTA. Já são mais de 220 membros. Faça parte também você dessa família aí. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho em todas para continuar recebendo nossos vídeos. Seja membro aí e ajuda também o nosso canal. Beleza? Forte abraço e até o próximo. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Muito bacana, né? Então compartilhe nossos vídeos e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!